Um pouquinho grande, mas que a gente vai analisar com calma e resolver de uma forma tranquila para você. Um conjunto A tem cinco elementos distintos. Então, vamos destacar isso aqui logo, para depois não ter que voltar a ficar procurando. Tem cinco elementos distintos. E um conjunto B tem seis elementos distintos. Nessas condições, a única alternativa incorreta, então ele quer a incorreta, muita calma nessa hora, porque ele não quer a correta, porque é o que está errado, está certo? Vamos lá, letra A, se os conjuntos A e B forem disjuntos, então a união entre eles possui onze elementos. Disjuntos é o que? Que não tem elementos em comum. Vamos imaginar aqui, vamos fazer logo o primeiro conjunto aqui. O A, vamos colocar aqui por exemplo, um, três, cinco, sete, tem cinco elementos, né? E nove. Ok? O conjunto A tem cinco elementos distintos, um diferente do outro. E o B tem seis elementos distintos. Então, o B, vamos chamar aqui de B, tá? Vamos analisar aqui. Se os conjuntos A e B forem disjuntos, ou seja, forem diferentes, por exemplo, Eu tenho um B aqui, por exemplo, com um, zero, dois, quatro, seis, oito, dez, três, seis, três elementos. Eles são disjuntos. Então, a união entre eles possui onze elementos, né? Se eles forem separados, disjuntos, diferentes, a união vai ser todo mundo aqui, tá? Então, elementos diferentes, né? A união vai ser todo mundo. Então, isso aqui está correto, só que ele quer a incorreta, beleza? Então, a A, a gente passa despercebido, porque não serve para nós, ok? Que é incorreta. Letra B. Se A e B forem disjuntos, temos ali já os dois exemplos disjuntos. Então, a interseção entre eles possui zero elementos. Se são disjuntos ou diferentes, realmente não há nenhum elemento que tenha interseção ali, né? Então, realmente, a interseção, os elementos, isso aqui também está correto. Ele quer a incorreta, não serve para nós. Letra C. Se os conjuntos A e B tiverem três elementos comuns, então, a união entre eles terá oito elementos. Vamos ver três elementos comuns aqui. Vamos dizer aqui que, aqui no A, isso aqui sejam dois, já é um elemento comum, né? Dois, dois. Aí, aqui, eu tenho, por exemplo, um seis, aqui no A, e aqui está um seis também, ó. Já temos dois elementos comuns. E vamos dizer que aqui no nove, que seja um oito, tá? Oito, e aqui tem oito. Vou ter de fato para poder te enxergar. Nós temos ali três elementos comuns entre eles, tá certo? A letra C diz o seguinte, então, a união entre eles terá oito elementos. Vamos lá. A união terá os três elementos comuns, que eu vou ter que repetir. Aí, terá aqui mais um quatro, o sete, cinco, o zero, seis, o quatro, sete e o dez, oito. Vai ter oito elementos, então, a letra C, com certeza, está correta. Então, não vamos marcar, porque ele quer a incorreta, ok? Vou marcar aqui de vermelho, fica melhor. Vamos seguir, então, para a próxima análise aqui, né? Ele quer ali conjuntos de juntos, né? Então, vamos voltar ao que estava antes, para poder a gente analisar a letra D aqui. Deixa eu só acertar aqui, para voltar ao que estava antes. Ok? Vou pegar aqui também. Então, eu tinha aqui, ó, um, três, cinco, sete, nove. O outro tinha zero, dois, quatro, seis, oito e dez. Por isso que eu botei pares de um lado e empando o outro, para ficar mais fácil de lembrar. Letra D. Se os elementos forem de juntos, eles, né, são de juntos, Então, a diferença entre o conjunto A e o B nessa ordem terá cinco elementos. Bom, vamos lá. Se os conjuntos forem de juntos, eles são de juntos, a diferença entre os conjuntos A e B terá oito elementos. Vamos imaginar aqui, vou botar aqui de azul, A menos B, né? Que é a diferença. Então, é o conjunto A que tira o B. Então, um vai entrar, vai, porque um não tem no B. O três vai entrar, vai, porque não tem no B. O cinco vai entrar, vai, porque não tem no B. O sete vai entrar, vai, porque não tem no B. É o A que tira o B. O nove vai entrar, vai, porque também não tem no B, porque tira o B. E mais nenhum elemento. Por quê? Porque no B tem elementos diferentes, de juntos de A. Então, com certeza também, terá cinco elementos. A D também está correta. Então, não marco que ela é errada. E se eu fizer B menos A, vai entrar aqui, é, cadê? Ah, não, ele quer a diferença entre os conjuntos A e B, né? Então, nessa ordem. Não pode ser B e A, não. Se for B e A, eu tenho seis, né? Porque o B tem seis. Então, entre A e B nessa ordem, cinco elementos está correto, todo elemento de A. Agora, vamos analisar a última. Se os conjuntos forem de juntos, então, a diferença entre os conjuntos B e A nessa ordem, terá só um elemento. Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver, porque senão dá Z. A gente falou isso agora, já sobre a questão do... de ser de juntos, e a diferença ser B e A. Análise na letra E. Então, ele quer a diferença entre B, ó. Entre B e A nessa ordem, que é o contrário. O conjunto B, tirando o A, de sendo de juntos, vai ficar somente quem? O B. Então, vai ficar o zero, o dois, o quatro, o seis, o oito e o dez. Ou seja, os seis elementos de B terão a diferença aqui. E ele fala que nessa ordem, terá só um elemento. Isso aqui está errado. Logo, o gabarito e a letra E, de errado. Beleza? Então, a letra E é o gabarito. Sigamos aí. Próxima questão. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Depois, deixa nos comentários o que você achou aí. Está difícil, está fácil. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho.